Trabalhador Ramuto C. Mure Sinhito, na B-Serviço e a Companhia C. Manec Supermercado, direção Supermercado Plaza, Bidau, Trê de Rudilar, no Agricultura Malbice, Aileu, tem que ir lá com o serviço, também a Companhia Rapara Cira, ou se serviço durante o período de estado de emergência. No Nê, trabalhador Cira considera Cira ser vítima e a período de implementação de estado de emergência. O que é o serviço de emergência? V. Presidente de Confederação Sindicato Timor-Leste, Francisco da Costa Fernandes, A relação com o caso é que o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o direito de solução para o problema refere. A relação com o caso é que o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o direito de solução para o problema. A relação com o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o problema. A relação com o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o problema. A relação com o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o trabalho. A relação com o supermercado vai ser, mas o esforço de uma aproximação que não acompanha o trabalho.